Música Olá a todos e bem-vindos Bem-vindas de volta ao canal Se são novas aqui, bem-vindas Se ainda não estiverem subscritas ao canal Podem aproveitar e clicar aqui abaixo Onde diz subscrever Para receberem sempre notificações Quando eu lançar um novo vídeo O vídeo de hoje, como prometido É o segundo penteado perfeito para a primavera Eu adoro este penteado Porque tem as minhas coisas preferidas Tem ondas no cabelo Tem textura Tem tranças, messy É o que eu mais adoro É um penteado bastante simples Até se vocês conseguirem fazer a trança espinha de peixe É fácil Se vocês não souberem fazer uma trança espinha de peixe Têm duas opções aqui Ou podem clicar aqui no tutorial que vai aparecer E aprender a fazer a trança espinha de peixe Ou então podem trocar por uma trança normal Que também ia ficar muito giro Então se vocês querem saber como é que isto se faz Fiquem tentas Em primeiro lugar vou criar o risco ao lado Que eu acho que fica melhor neste penteado E de seguida vou dar um bocadinho de volume E textura ao meu cabelo Usando o Bright Best Front Da Wild Stylers Da L'Oreal Profissional E vou passar pelas raízes E depois vou massajar o cabelo Para espalhar bem o produto E agora as tranças Eu vou escolher um bocadinho o cabelo do meu lado esquerdo O lado que tem menos cabelo E vou criar uma trança espinha de peixe Eu vou deixar de novo aqui o tutorial Para a trança espinha de peixe Para o caso de vocês não saberem fazer Mas essencialmente é dividir o cabelo em dois E ir passando secções pequeninas De um lado para o outro Portanto, como vocês podem ver Tiro uma secção pequenina de um lado E passo para o outro Tiro uma secção pequenina de um dos lados E passo para o outro Quando chego mais ou menos a meio da trança Paro de a fazer E vou alargar Porque ela assim fica com um ar muito mais gordo Mais texturizado Eu acho que fica muito mais bonito E depois continuo a fazer a trança normalmente Vocês já sabem Se quiserem podem trocar esta trança Por uma trança normal Não há problema nenhum Ficaria muito giro à mesma Quando chego ao final da trança Ponho um elástico e fica feito Agora vamos fazer o mesmo do outro lado Vou selecionar a parte que eu tenho da franja Que é uma zona um bocadinho mais curta do meu cabelo E vou entrançar outra vez Com uma trança espinha de peixe Vou alargá-la E depois no final Coloco um elástico pequeno na ponta Vou prender essa trança do outro lado Para não estar a atrapalhar o que eu vou fazer agora Que é, surpresa, outra trança Vou escolher um bocado de cabelo Imediatamente abaixo daquele que eu acabei de entrançar E vou repetir outra vez o mesmo processo Que é fazer uma trança espinha de peixe Se inscreveram com o nosso canal Ou seja, três! Se inscreveram com o nosso canal E atrapalhar o nosso canal Finalmente a terceira trança está pronta Agora vamos soltar a trança de cima Passei por cima do início da trança abaixo E prendi com ganchos um bocadinho atrás Para esconder os ganchos eu levantei um bocadinho de cabelo E depois pulo por cima da zona dos ganchos E assim esconde este processo todo E assim fica feito Como vocês puderam ver Até foi um penteado bastante simples de fazer Eu acho que o que dá piada é mesmo o facto de terem As tranças de cada lado E depois esta aqui como um pormenor aqui em cima Para também esconder o início da terceira trança Mas eu acho que é um penteado bastante giro E bastante forçado para fazerem sempre ao dia-a-dia Para também se inspirarem Eu sei que eles dizem que é primavera Mas oficialmente pelo menos da minha parte Eu não vejo propriamente isso a acontecer ainda Pelo menos o meu cabelo acha que é primavera Se gostaram deste vídeo Não se esqueçam então de fazer o like E comentar aqui abaixo Para dizer-me qual dos dois penteados É que vocês gostam mais para a primavera Se ainda não estão subscritos ao canal Aproveitem e subscrevam aqui abaixo Para não perderem nenhum vídeo no futuro Aproveitem e sigam-me também nas redes sociais Tanto no Facebook como no Instagram Como no Snapchat Então por hoje é tudo Beijinhos Eu espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo Tchau